Mãe de oito filhos, avó de 23 netos, bisavó de 27 e também com um trineto, Dona Maria, como é conhecida, pela primeira vez lançará um livro. Aos 91 anos, com o apoio da família, a escritora superou limites. A cada verso, uma parte da vida da artista é contada. Laguna também faz parte de toda essa história registrada em poemas. Então, Dona Maria, esse sonho de escrever um livro já era um sonho muito antigo, não é isso? É um sonho muito antigo. Eu tinha muita vontade de estudar, mas não consegui, não tinha possibilidade. Então, mas sempre com a crise na minha mente, mas sempre com confiança em Deus. Nunca perdi a confiança em Deus. Ele sempre me ajudando e eu sempre com aquela certeza de um dia eu ainda realizar um sonho. Quando foi com a idade de 85 anos, eu me lembrei, eu vou escrever um livro. Ela sempre dedicou a vida à família, mas desde cedo esteve envolvida com as atividades folclóricas da região. Sempre engajada na música, nos poemas e cantigas, a obra da Lagunense chegou a ser comparada aos trabalhos de Camões, pelo autor cearense Jarbas Júnior. Neste domingo será o grande dia do lançamento e o coração de Dona Maria está a mil para este momento. Eu vou ficar muito satisfeita, vou primeiramente agradecer a Deus pelas forças que Ele me deu, pela minha mente, pela minha força de vontade. Não tive estudo, mas com a vontade de Deus e a minha vontade eu realizei o meu sonho. Então ela traz isso do berço e através da sua poesia ela conta a sua vida, a vida da sua comunidade, os traços culturais do nosso povo. E todo esse trabalho foi uma soma de esforços dos netos, dos filhos que foram auxiliando. As obras estão vindo de Brasília para o lançamento neste fim de semana. Agora falta pouco e até lá a poeta continua fazendo o que sabe de melhor, em cantar através dos versos. Pessoal da Unissu não apete que resista, vieram na minha casa fazendo a entrevista. Porto e Laguna, tenho admiração, cidade tricentenária, de amor e tradição.